Vamos conversar um pouquinho sobre esse evento, inclusive sábado agora está previsto o ato de lançamento da candidatura de Lula, que vai reunir mais de 4 mil pessoas segundo as projeções e previsões aqui na cidade de São Paulo. Marco Antônio começa. É, o preço que você paga para ser candidato no ambiente político brasileiro é esse, né? Você vai ter que ouvir as verdades de todos os lados, inclusive dos seus aliados. Então, ele vai utilizar... é um processo de compra e venda, né? Então, você está comprando o meu apoio, Paulo? Mas eu vou fazer você ouvir aqui algumas boas verdades dentro do esquema mental de uma galera que tem já um viés deturpado do ponto de vista ideológico de que os fins justificam os meios. Então, esse pessoal... por isso que é perigoso você colocar esquerdista no poder, porque eles têm um compromisso não com a população, com o cidadão, eles têm um compromisso com o poder. O objetivo deles é, único e exclusivamente, se perpetuar no poder. Por quê? Porque qual que é a causa maior, qual que é a finalidade maior? É criar um Estado gigantesco que vai falar por todos, vai sufocar as liberdades e as garantias individuais do cidadão, e eles vão conseguir implantar esse sistema cleptocrático de governar. Agora, essa questão aí do solidariedade, você vê a manifestação prática disso, a solidariedade entrando no Supremo Tribunal Federal hoje para questionar o decreto do Bolsonaro que reduz o IPI para vários produtos em território nacional, de maneira ampla, de maneira irrestrita, atualizando a tabela do IPI. Então, você percebe que existe já essa coordenação de apoio à campanha esquerdista do Lula, e ele está querendo vender o espaço dele de maneira cara, falando, então, aquilo lá, você vai ouvir do Paulinho, que vai te dar algumas lições a respeito de como você deveria ter feito no seu governo cleptocrático. É um oportunista tentando vender o seu peixe para um ladrão.